A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL EAR breaker Uma idéia Serenada Eberto, se a sua guitarra Isto é ideia do som As meu irmão pode O nome, Pablo Um ser que ran!」 E outra idéia Eu vou cantar pra três cantos no papelamento de autores do Jack Estão. E pra cantar, mais bem, uma peça que não está bailando. Então, a peça de bailar, já acabou de ter mil e um bandas e o grupo tocou. Não, 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 não. Ok. Joyce, eu vou pôr você para uma banda. Você está em Corsova, mas você está consciente de que nós tivemos suerte com o grupo, de maneira serenada na Corsova aqui. Nós conseguimos fazer um grupo assim, que, além de mostrar quão rica o nosso folclore e quão rica a nossa música, que está, não está mostrando nós também com a nossa gente, nos portas e nos queres. Vai sobrar um grupo, não pode manter um mês quarenta anos largo assim, se esse e não está tomando lugar. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto